Leonardo Silva Revisor Leandro Revisor Leandro Revisor Leandro Revisor É mais fácil para o homem conquistar uma cidade inteira do que dominar o próprio espírito. É verdade. Afinal, ninguém pode dominar aquilo que não conhece. Se eu quero conhecer o idioma, eu devo estudá-lo. E eu quis me conhecer, eu quis me olhar no espelho. Só que o meu espelho foi um espelho diferente. Um cavalo. Mas vocês devem estar perguntando, por que cavalos? O que esse animal, tão frágil na natureza e ao mesmo tempo tão imponente, tem para nos ensinar? Este é um cavalo, se chama Galego. Eu o apelidei de Brad Pitt. E é essa história que eu quero compartilhar com vocês hoje. Como os cavalos me ensinaram e me ajudaram a tomar as rédeas da minha vida. Eu sou descendente de índios. Nasci numa fazenda no interior de Minas Gerais, em uma cidade chamada Dores do Turvo. Se alguém aqui conhecer, com certeza é meu parente. Eu cresci vendo meu pai trabalhar com cavalos. Meu pai era um domador de cavalos. E eu adorava ficar no alpendre da casa. Essa é a casa que eu nasci, na fazenda. E eu adorava assistir o meu pai ali trabalhando os cavalos. O meu herói e aquele animal tão fascinante. E quando me perguntavam, o que você quer ser quando crescer? Eu dizia, eu quero ser uma domadora de cavalos. E meu pai falava, domar cavalos é coisa de homem. O tempo foi passando, eu tive que ir para a cidade grande estudar. E aos 14 anos eu comecei a trabalhar. E de lá pra cá eu trabalhei como bancária, no comércio, na indústria. E hoje, apesar de nunca ter cursado uma universidade, eu sou uma empresária no ramo de logística internacional. Atuo na área do petróleo e de construção. Me considero uma mulher bem sucedida. Não porque pelo lado financeiro, mas porque eu construí uma empresa com muita ética e compliance. O que é muito difícil na área em que eu atuo. Enquanto na minha vida profissional as coisas estavam indo bem, eu sempre fui muito guerreira e trabalhei duro, passei dificuldades. Eu tive momentos na minha vida, quando eu comecei a trabalhar, que eu não tinha dinheiro nem para comprar comida. Muito guerreira, muito brava no meu trabalho, muito exigente. Eu tinha problemas de relacionamento com os meus funcionários. Então, eu tinha um turnover alto. Meu apelido era Miranda do Diabo Veste Prada. Eu era difícil. As pessoas tinham medo de mim. Muito bem. Na vida pessoal, eu cheguei no meu fundo de poço. Quando eu me separei, tive problemas com os meus filhos. E passei por aquela situação que acho que muitas pessoas também passaram. Tive depressão. Estava mal comigo, autoestima baixa. Eu não gostava do que eu via quando eu olhava no espelho. E decidi que era hora de mudanças. Busquei ajuda. Fiz terapia. Busquei ler alguns livros. Fiz vários cursos. Num desses cursos, tinha um instrutor que parecia o Capitão Nascimento. Ele gritava, quem é você? Aquele exercício me fez meditar. E perguntava, quem é você? Sou empresária? Sou mãe? Sou guerreira? Não. O que sempre esteve com você? O que sempre te pertenceu? E um dia, vendo um filme, Bucket List, eu decidi ir em busca de mim mesma. Quem é a Maria Adalva? E eu percebi que eu não sabia nada sobre mim. Eu tinha trabalhado, eu tinha conquistado muitas coisas, mas eu não sabia nada sobre a Maria Adalva. Fiz essa lista. Busquei coisas lá da minha infância, domar cavalos, porque um dia eu quis ser domadora de cavalos. Eu precisava, em busca dessa pista, talvez era influência do meu pai, do meu herói, ou realmente era uma coisa que ficava dentro de mim. Eu fui atrás da primeira pista e tomei uma decisão. Comprei um cavalo. Eu queria um cavalo branco. Não precisava do príncipe, o cavalo já estava bom. E eu comecei a interagir com este cavalo de uma maneira, eu queria fazer dele um cachorro. Eu estava na Ípica, e eu comecei a interagir com esse cavalo, eu brincava com ele, ele me seguia, e eu tentava me comunicar com ele. Eu gostava muito dos momentos que eu passava com ele. Um dia um amigo me viu e falou, se você conhece a comunicação homem-cavalo, que é uma técnica chamada horsemanship, que é a linguagem Ecos, e eu falei, como? Nunca ouvi falar. Corri para a internet e botei lá horsemanship, descobri que tinha um curso de doma racional em Sorocaba. Não pensei duas vezes. Fiz a minha matrícula e lá fui eu. Chegando lá, eu vi que só tinha homens. Lembrei do meu pai, domar cavalo é coisa de homem, mas mesmo assim eu decidi ficar. Eu estava fascinada de conhecer um pouco mais para eu poder me comunicar melhor com o meu cavalo. O professor, doutor Fernando Rolim, um médico veterinário, se especializou nos Estados Unidos em comportamento dos cavalos, e ele explicava sobre a hierarquia social dos cavalos. Ele começou o curso falando sobre isso. Falando que na natureza os cavalos são divididos em um grupo de 8 a 12 indivíduos. Esse grupo tem o dominante. Ele conquista essa posição através do controle de movimento e de espaço do grupo. Por exemplo, o grupo está bebendo água, ele chega e diz, esse espaço é meu. E aí todo o grupo tem que se afastar e ele toma água. Tem também o líder, que essa posição normalmente é conquistada pela égua alfa, a égua mais velha do grupo. Aí! Uma fêmea! Sorry! A facilitadora do grupo. E ela leva o grupo para a água de melhor qualidade, para a comida de melhor qualidade. Então, ela se preocupa com o grupo. E tem os seguidores. Todos seguem o líder, inclusive o dominante. Eu prestava atenção. Ele estava achando interessante. E ele começou a dizer, nós, seres humanos, somos os maiores predadores da face da Terra. Este animal não escolheu estar aqui. Nós temos olhos na fronte. Nós temos orelhas voltadas para trás como felinos prontos a atacar. Nós temos garras e produzimos ferramentas que matam. Portanto, ao se relacionar com o cavalo, você deve escolher se você quer ser uma dominante ou se você quer ser um líder. Para ele te seguir, você deve desenvolver habilidades de liderança. O final do curso, foram cinco dias, eu aprendi a domar cavalos. E muito mais do que isso. Domei o professor e me casei com ele. Me perguntaram se essa foto é uma montagem. Não, é verdadeira. Eu casei e subi em cima de um cavalo e fui para casa. Apaguei esse mico. Sonho. Tudo pode. Eu continuei praticando o horsemanship. O que isso trouxe para a minha vida? Para me relacionar com o cavalo? Eu tive que desenvolver habilidades da égua alfa. Eu tive que melhorar a minha comunicação. Porque o cavalo, ele reage de acordo com a minha linguagem corporal. E eu chegava lá, queria que ele fizesse as coisas, e ele não reagia. Eu tive que controlar a minha energia. Eu tive que domar a forma como eu interagia com ele. Eu tive que melhorar a minha comunicação e melhorar a minha forma de se relacionar. Porque eu queria muito crescer com aquele animal. E isso trouxe um reflexo muito positivo na minha empresa. refletiu na minha forma. E eu percebi que eu era uma grande dominante. Uma predadora. E eu comecei a olhar com outros olhos. A pensar como a égua alfa. E me preocupar com o bem estar do outro. Eu comecei a melhorar os meus relacionamentos dentro da minha empresa. Já não era mais a Miranda do Diabo Veste Prada. Eu quero exemplificar para vocês. Eu vou colocar dois vídeos. Eu fiz esses vídeos poucos dias antes dessa reunião aqui. O mesmo cavalo, no mesmo dia, no primeiro vídeo, eu me comporto como uma predadora, como uma dominante. A minha linguagem é de um dominante. A minha comunicação, ele não estava entendendo o que eu queria. Vocês vão ver a reação do cavalo. No segundo vídeo, eu me comporto, na sequência, com esse mesmo cavalo, como um líder. Eu vou colocar para vocês verem. E assim era também nos meus relacionamentos. Tanto as pessoas tinham medo de mim. Era fácil. Eles fugiam. Segundo vídeo, já comportamento de égua alfa. E aí 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 Para dar mais um exemplo, eu quero lembrar do filme Avatar. Ele resolve Ele resolve ir e se transformar num avatar. Então, ele monta num cavalo, ele pega o cabelo dele e conecta no rabo do cavalo. E quando ele conecta, o cavalo sente a energia dele e pula e joga ele no chão. Porque a energia não estava equilibrada. Essa conexão Essa conexão, o cavalo se assustou. E depois, no final do filme, vocês veem que ele doma uma ave gigantesca, que ninguém havia domado, e ele cria asas. É exatamente assim que eu me sinto quando eu monto meu cavalo. Centaurizada, eu diria. Eu me sinto como se eu estivesse com quatro patas. Isso é conexão. E é isso que eu quero. Me conectar verdadeiramente com as pessoas. Quis levar essa experiência pra dentro da minha empresa. E eu levei todos os meus funcionários pra interagir com o cavalo e fazer o curso de horsemanship. E foi muito incrível, porque eu conhecia os funcionários. Eu sabia como o cavalo ia reagir quando eles entravam pra se conectar com o cavalo. Então, eu tive um feedback maravilhoso. Isso foi uma experiência muito gratificante. Nós também, eu e meu marido, fizemos uma experiência no orfanato lá em Brasília. Levamos os nossos cavalos e ficamos lá um período com as crianças. Pra trabalhar a autoestima. Pra trabalhar a confiança. Então, foi um trabalho muito gratificante que nós fizemos. E é isso que a gente quer fazer. E ter isso como missão. Eu continuo no aprendizado e na busca por mim mesma. Eu quero terminar a nossa conversa lembrando da minha avó, que morreu ano passado, aos 103 anos de idade. Que ela me dizia, não deixe a vida te levar. Tome as rédeas na sua mão e a conduza. Eu tomei as rédeas da minha vida. Eu estou aprendendo cada dia mais quem é a Maria Adalva. Estou tendo a coragem, acho que meu maior desafio, olhar pra dentro de mim e saber quem eu sou. Entender que todos nós temos uma missão. Que todos nós, diferentes, mas somos feitos do mesmo produto. Com as nossas falhas, com as nossas fraquezas, com os nossos anseios, com os nossos sonhos. E eu, que queria ser uma domadora de cavalos, acabei sendo domada por eles. Muito obrigada. Aplausos